Boa tarde a todos. Obrigado pela paciência da espera um pouco mais prolongada do que a expectativa. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do professor Victor Krasilchkov. A Lenina me corrigirá se eu estiver pronunciando mal o russo, mas eu prefiro que você me corrija porque eu ia te fazer aqui uma homenagem dizendo que se não fosse a Lenina nós não teríamos estabelecido esse contato com o professor Victor, que esteve aqui pela primeira vez, ele me lembrava agora, em setembro de 2009, e nos fez uma excelente palestra, acho que temos ela gravada no nosso site, que foi uma análise da natureza do regime do Putin. Estamos falando de qualquer coisa que tem mais de quatro anos. Então, voltaremos a este tema agora. No momento em que, enfim, as tensões em torno da Rússia, da Ucrânia, Ucrânia e Crimeia, estão na ordem do dia. O professor Victor não abordará esses temas, digamos, da perspectiva jornalística. Ele não vai fazer uma análise aqui, digamos, dos fatos correntes neste momento. Ele vai abordar esse tema a partir de um framework de análise mais abrangente. Ele é um especialista em estudos sobre o desenvolvimento, comparação de estratégias e modelos de desenvolvimento. Ele é um pesquisador, como vocês têm aí na apresentação que fizemos dele, no convite do Instituto de Economia Mundial e de Relações Internacionais da Rússia, sediado em Moscou, e um pesquisador que estabeleceu reputação e relações com a comunidade científica além da Rússia, na América Latina e também na Europa. Então, acho que estamos aqui diante de uma pessoa qualificada. Eu agradeço muito a presença sua, Victor. Estou falando em português porque o Victor, embora não fale português correntemente, é capaz de entender a nossa língua. Então, isso posto. E agradecendo mais uma vez a sua presença, agradecendo aos patrocinadores que nos ajudam a viabilizar a programação de seminários do Instituto, agradecendo a Band, que tem nos apoiado sempre aqui, eu passo a palavra ao Victor para que ele tenha 30, 35, 40 minutos com flexibilidade para falar. Depois a gente abrirá a palavra aqui para a audiência. O André, que trabalha comigo aqui, me levanta ali de trás e fala, acho que ele me disse que não se esqueça de mencionar a Turkish Airlines. E por que a Turkish Airlines? Porque a Turkish agora nos apoia nos seminários também, oferecendo passagens para o convite de pesquisadores estrangeiros. Bom, isto dito, acho que cumpri direitinho as minhas funções aqui, passo a palavra ao Victor e agradeço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.